Olá minha gente, Dito Bru em região, vamos começar o nosso TJ Regional em edição da noite e olha só os destaques de hoje. Assalto na porta da UPA em Breu Branco, polícia prende suspeito de tráfico de drogas, gramado no navegantão sem condições de jogos. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. O EMOPA de Itucuruí precisa de sangue e conta com a colaboração de seus doadores. Olá a todos que nos acompanham, a gente vai conversar agora com a doutora Jane Nogueira, ela que é administradora e fala a respeito de doação de sangue aqui pelo EMOPA. Há uma necessidade de doadores comparecerem ao EMOPA para fazer as suas doações, porque hoje nós temos a necessidade, né doutora, das pessoas procurarem o EMOCENTRO para fazer as doações, porque tem gente precisando, né? É, nós precisamos sempre, né? Nós sempre, durante todos os meses do ano, vamos ter essa dificuldade. Mas em alguns meses essa dificuldade é bem maior. Fevereiro é um mês que a dificuldade é grande, porque é um mês de carnaval, mas o carnaval foi suspenso. Mas algumas festas continuam acontecendo. É um mês mais curto, né? Muita gente começa a fazer o esquenta na sexta e esse esquenta vai até o domingo, então inviabiliza a doação na segunda. O fato é que nós estamos precisando contar com a colaboração, com a solidariedade e com a presença dos doadores aqui no EMOPA Tukuruí. Nós ainda estamos longe de alcançar a nossa meta e, se você for contar, nós temos mais ou menos nove dias úteis. Então isso nos preocupa, porque está vindo um feriado de carnaval e a doação não acompanha o ritmo da necessidade. Você vê que esse final de semana vários acidentes aconteceram na cidade, inclusive estão nas redes sociais acidentes graves e que demandam uma grande quantidade de sangue, de urgência. Então a gente está pedindo comparecimento dos nossos doadores de Tukuruí, de Ibreu, de Goianésia, de novo repartimento, que são municípios que estão usando bastante sangue também, para que possam nos ajudar a que a gente possa alcançar a nossa meta no mês de fevereiro. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. E é isso, você que ainda não é doador, procure o EMOPA Tukuruí e faça a sua doação, porque tem gente precisando e você é muito importante nesse momento. Essa dica é para você que quer entrar ou voltar para o mercado de trabalho com o pé direito. Dê o primeiro passo com o Uniplan e faça a sua graduação pertinho de onde você mora, numa instituição reconhecida, cursos autorizados pelo MEC e aulas diárias. Além disso, no Uniplan você sabe exatamente quanto vai pagar de mensalidade do começo ao fim do curso, sem surpresas ou pegadinhas. E tudo isso com mensalidades que cabem no seu bolso, a partir de R$ 169,00, é isso mesmo. Quer mais? Você paga apenas R$ 30,00 pela matrícula. Não é demais? Inscreva-se gratuitamente pelo site aquivocepode.com.br ou através do 0800 725 0045. Uniplan, aqui você pode. A Polícia Militar de Breu Branco recupera motocicletas e efetua prisão por tráfico de drogas. Olá a todos que nos acompanham. Pois é, a Polícia Militar de Breu Branco vem realizando um trabalho constante de combate à criminalidade. E foi exatamente desta forma que eles conseguiram recuperar duas motocicletas que haviam sido roubadas em Breu Branco e Tucuruí. O primeiro-tenente Marcos Oliveira concedeu uma entrevista à nossa equipe de reportagem, dando mais detalhes a respeito dessas apreensões e também de prisões que foram efetuadas em Breu Branco. As minhas guarnições, a comando do Sargento Arnoldo, Sargento Hudson, Arrocan, Breu Branco, nós conseguimos. Recuperamos essa Fã 125 preta no sábado, na área de Nazaré dos Patos, em nossa operação rural. Recuperamos no domingo, às 17 horas, uma Honda Bros vermelha, próximo à barragem. O elemento foi abordado pela minha ROCAM e imediatamente foi constatado que o veículo também tinha sido roubado no dia 24 de agosto de 2018 em Breu Branco. Então a moto foi verificada, foi constatada e o nacional que estava com ela preso, foi encaminhado à delegacia e responderá pela receptação dolosa. O primeiro-tenente chama a atenção dos moradores da zona rural de Breu Branco para que procurem sempre verificar a procedência dos objetos comprados, principalmente veículos. Exatamente. Infelizmente a nossa população na zona rural às vezes compra, algumas pessoas, então tem que desconfiar. A Polícia Militar orienta as pessoas que verificarem o valor muito abaixo do preço de mercado, já desconfiar de que pode ser um produto de origem duvidosa. E pode ser, produto de furto e roubo. E se for verificado, e vai ser, porque a Polícia Militar está em cima disso, bem como Polícia Civil, nós vamos verificar e vai ser conduzido. E a pessoa responderá por receptação dolosa ou outras coisas que tiver atrelado. Então não se deve comprar. Desta forma vai evitar com que você gaste o dinheiro comprando a moto e depois, além de perder a moto, porque vai ser levado ao seu legítimo dono, você ainda vai responder criminalmente pelo crime de receptação dolosa, culposa. Ainda na zona rural de Ibreu Branco, a polícia conseguiu apreender uma grande quantidade de entorpecentes. Três pessoas foram presas por tráfico de drogas. Nós conseguimos fazer a prisão de mais três elementos por tráfico, tráfico de drogas, que são o Fabiano Ferreira, o Lucas Pinto e o outro elemento chamado Alessandro, o Alessandro Silva. Esses elementos eles estavam traficando na cidade. Dois deles de 19 anos eram da nossa área rural e o Alessandro Sandro, já conhecido, já tinha passagem também por outras situações, foi solto recentemente, estava traficando novamente. Então foi constatado, foi verificado eles com mais de 140 papelotes de maconha prontas para serem vendidas, comercializadas. Então responderão aí pelo artigo 33 da lei que dispõe sobre o tráfico de drogas. Funcionária é assaltada na porta da unidade de pronto atendimento em Ibreu Branco. O caso aconteceu na unidade de pronto atendimento do município de Ibreu Branco. Nas imagens é possível observar o suspeito adentrando a unidade para pegar o celular de uma funcionária que estava na portaria da unidade. Verdade, Kleber. A polícia civil do Ibreu Branco confirma na tarde de hoje, por volta das 13 horas, um roubo, um assalto a uma funcionária pública que presta serviços na UPA do Ibreu Branco. Ela estava na portaria do prédio, utilizando o seu aparelho de telefone celular, quando dois suspeitos, dois criminosos, passaram na moto e perceberam que a vítima estava com o celular. De maneira muito rápida, o garupa desceu da moto e tentou tomar o celular da vítima. Ela correu, fugiu do assaltante, fugiu para dentro da UPA e o assaltante a perseguiu. A vítima jogou o telefone para trás, já dentro da UPA. Foi o momento em que o assaltante pegou o celular, colocou dentro da cintura e saiu, fugiu da UPA, correndo inicialmente, correndo por dentro do prédio público. E na portaria da UPA já estava o seu comparsa em uma motocicleta e aí subiu na motocicleta e se evadiram. Após tomar conhecimento do caso, a Polícia Civil trabalha agora para localizar o paradeiro do suspeito de praticar esse crime. Tão logo teve conhecimento dos fatos, a Polícia Civil empreendeu imediatamente diligências, no sentido de localizar esses dois assaltantes. Continua nesse momento em diligências, mas informar a população e pedir a ajuda da população breuense e também de Tucuruí, porque um dos assaltantes já foi reconhecido, já foi identificado pela Polícia Civil e reconhecido pela vítima. É o nacional Jailson do Nascimento, um velho conhecido da polícia, um ladrão, que ataca, que pratica crimes contumazes aqui na cidade do Belbranco, cuja fotografia, cuja imagem será veiculada agora para que as pessoas de bem e os homens de bem, tanto de Tucuruí quanto do Belbranco, possam trazer informações à Polícia Civil. Qualquer informação do paradeiro do Jailson, peço a gentileza que envie ou um WhatsApp ou ligue para o fixo da delegacia, que é o 3786-1641, ou um WhatsApp para o DDD94-99217-4740. O seu nome será mantido no mais absoluto sigilo e a Polícia Civil retirará, com a sua ajuda, retirará mais um assaltante perigosíssimo de circulação na nossa cidade. Todo dia é dia de ofertas especiais no Mixa Tacarejo e amanhã é dia de comprar gastando pouco na quarta do horte do Mixa Tacarejo. Na quarta do horte do Mixa Tacarejo você encontra a maior variedade e os produtos mais fresquinhos da cidade, com descontos imperdíveis no atacado e no varejo. A oportunidade perfeita para você fazer a sua feira com a melhor seleção de frutas, verduras e legumes com muita economia. Não perca as ofertas exclusivas de amanhã na quarta do horte do Mixa Tacarejo. Quarta do horte Mixa Tacarejo. Ofertas imperdíveis em frutas, verduras e legumes durante todo o dia para a sua economia. Para maior cuidado, não esqueça de usar máscaras e respeitar as regras de distanciamento. Escolha apenas uma pessoa da família para fazer as compras e assim evitar aglomerações. Mixa Tacarejo, bom no varejo e melhor ainda no atacado. Gramado do estádio Navegantão está sem condições para jogos e os jogos do Independente foram transferidos para Parauapebas. Nesta segunda-feira, uma comissão formada por membros da Federação Paraense de Futebol, Diretoria do Independente, Prefeitura de Tucuruí e o engenheiro agrônomo Raimundo Nonato de Mesquita estiveram no estádio Navegantão para fazer uma vistoria no gramado. Durante a vistoria, Raimundo Mesquita reprovou a metodologia adotada pela equipe da Prefeitura para a recuperação do gramado. Durante ela, Raimundo Mesquita reprovou a metodologia adotada pela equipe para a recuperação do gramado. Mesquita também os orientou como proceder os trabalhos de agora em diante. Eles passaram o rolo, talvez o rolo acima do peso, não sei bem quantos quilos tem lá. E aí, não se estive feito. Já conversei com a secretária Mariana e mais um secretário de obras. E vamos fazer uma medida imediata amanhã. Então eu passei para ele toda a programação. Conversa com ele que a gente fazia uma programação. Eu quero que vocês entendam o seguinte, isso aqui é um trabalho paliativo. Isso não quer dizer que fazer um trabalho amanhã, quarta, domingo, não sei o que. Não, é paliativo, a gente vai preparar e tal para a gente ver qual é o resultado. Provavelmente eu venho com o Coronel Luz na sexta-feira para dar uma geral aqui. Tem que melhorar isso aqui, tem que melhorar. Dá uma melhorada boa para poder vocês usarem o gramado aqui do Navegantão. A secretária municipal de Juventude e Esporte, Mariana Barros, falou sobre as orientações repassadas. Na vistoria, infelizmente, o jogo de quarta ainda não foi aprovado devido às chuvas. Nós fizemos um trabalho aqui que amenizou, mas não ainda foi o suficiente. E recebemos orientação do Mesquita, agora uma orientação técnica, dividindo o campo em quatro quadrantes e um procedimento que nunca foi feito. Então ele acredita que vai amenizar, não é 100%. Ficaremos dois jogos sem jogar aqui e para trazer o último jogo, que é contra o Paissandu, que é o tempo mais ou menos de dez dias que teremos para fazer esse procedimento que foi nos orientado. Após as avaliações, a conclusão foi que o gramado do estádio não tem condições de jogo para o momento. Eu entendo que foi positivo. Houve uma melhora, não total, não substancial, mas houve uma melhora de uma parte do gramado. Porém, tem uma outra parte que ainda continua muito alargada, com pedaços de lama, com partes de lama. E foi avaliado pelo nosso engenheiro agrônomo Raimundo Mesquita, com o gramado ainda sem condições de receber jogos. Porque é um pisoteio, há carrinho, isso na condição que está pode ocasionar dano à saúde dos atletas, tanto do Independente como do clube adversário. Então, o Independente vai marcar os seus jogos para outra cidade, pelo menos o de quarta-feira já está mais ou menos agendado, com a possibilidade de ir para Parauapebas, por escolha do clube, em função da impossibilidade de jogo nesse gramado. E os próximos jogos, com a melhora, com o trabalho que a Prefeitura vai realizar, certamente, poderão voltar os jogos aqui para Itucruí. O presidente do Independente, Rosalvo, também falou da situação. Ficou acertado que a Federação quer levar os nossos três jogos para fora de Itucruí. É muito decepcionante para nós, o Independente ter o direito de jogar em casa, mas pelo campo encharcado, pelo erro. Quando reformaram o navegantão, nós estamos sendo penalizados agora. Mas eu fiz uma contraproposta à Federação. Eu vou levar os dois jogos para Parauapeba, contra o Amazônia e a Tunalusa, na quarta e no domingo. E ele mantém o jogo do Paissandu, só que não na quarta, no sábado, dia 26. Aí nós entramos em acordo. Eu faço dois jogos fora de Itucruí, mas permanece o jogo do Paissandu aqui no dia 26 ou 27. Agora nós vamos trabalhar para que consiga melhorar o campo, um serviço paliativo aí para tentar manter o jogo do Paissandu na cidade de Itucruí. O engenheiro Mesquita e a comissão da Federação Paraense de Futebol retornarão a Itucruí para verificar se os trabalhos no gramado foram eficazes. Só então haverá uma confirmação para o confronto contra o Paissandu no próximo dia 23. Assim encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo maravilhoso trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssima sim nos permitir. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho